Eu quero pegar sua reação Filma no espelho, rapidão, rapidão, rapidão Você está participando do meu quadro Trollando Players E aí galera do YouTube, beleza? Anora aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, hoje vocês viram aí pelo título e pelo comecinho do vídeo Que a gente vai trollar o cara, mano Que esse cara, ele tava emocionado Esse cara, vocês não tem noção, mano A gente passou um tempão conversando E ele ficou meio bolado Mas ele nem se estressou o tanto que eu pensei Era esse cara bem aqui, vocês vão ver pelo vídeo Enfim gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo Já deixa o like pra eu poder estar trazendo mais Os últimos vídeos dessa série tem batido muito recorde de likes Tipo 700, 300, 500 Então já deixa o like logo no começo E se inscreve no canal pra gente já chegar logo aos 30 mil inscritos Então é isso, vejam aí como é que ficou o vídeo E pessoal, pra quem já assistiu os últimos vídeos aí Que teve aquele menino que ligou a webcam A menina querendo trollar Vocês devem ter percebido que em todos os vídeos Eu já começava com um cara pronto Tipo, que eu já tinha em mente que eu ia trollar Mas galera, nesse vídeo eu quis fazer um negócio diferente Eu quis, tipo, já vir perseguindo a galera E meio que procurar e tal Tipo, enquanto eu estiver seguindo alguém, tá ligado? E eu encontrei esse cara aqui Eu acho que é legal a gente tentar trollar ele Ele acabou de matar um cara A gente pode usar isso como argumento contra ele Mas enfim, ele tá correndo pra lá Eu vou ver, ó, ele vai tretar com aqueles caras ali Eu acho que quando ele estiver tretando com aqueles Eu vou botar ele pra... Eu vou prender ele na jaulinha Então vamos esperar O nome dele é Royce Ele continua aqui meio parado E ele não tá se mexendo Vamos ver o que ele vai fazer, mano Porque se ele não se mexer Eu vou ter que dar TP em outro cara, mano E eu não quero fazer isso, mano Vai, velho, se mexe, se mexe Vamos ver que... Velho, deixa eu dar um tap nele Só pra ele sentir a dor, né? Vamos ver... Ele tá FKzão, mano Ele tá muito FK, mano Tá, enfim, eu vou prender ele Não quero nem saber Tá, agora ele se tocou Vamos tirar o barra de mim agora E vamos dar um barra GameMod 1 E aí, Royce? Falar com ele aqui, galera E aí, Royce? Vamos ver o que ele responde Oxi, ele falou oxi Eu não tinha visto Ele falou oxi agora, né, galera? Eu quero ver o que ele vai falar aqui Qual vai ser o argumento dele Passa Skype Aê, galera A gente vai, tipo Fazer, tipo assim Eu não quero, tipo, já... Tá, ele tá falando comigo aqui agora Royce, vamos ver Eu não tô Eu gravei Vai querer... Deixa eu ver aqui Vai querer passar tela Ou ser banido Direto Vamos ver o que ele fala Velho Tá, ele falou velho Esse cara... Tá, galera Ele mandou o Skype dele ali Eu vou adicionar ele aqui rapidão E quando ele entrar, gente Eu vou pedir pra ele, tipo Compartilhar, tipo, a tela e tal E eu vou telar ele Só que, tipo, ele não vai estar de hack Eu espero Mas, tipo, se ele não tiver Eu vou meio que simular E eu vou falar, tipo Ah, vai ter um Labemod Aí eu vou falar Esse hack aí, tá ligado? E eu vou dar uma de ingenuosão Tá ligado? E é isso aí Eu vou adicionar ele aqui no Skype Quando a gente estiver na caô Eu volto E aí eu excluí aquele Pra botar esse aqui Que aumentava assim E tipo E a capa que ia aparecer Porque o meu outro Labemod Não aparecia Tá ligado? Vou em P Deixa eu ver Tá certo em P Ah, mano Eu já mostrei aí Se quiser me quicar Ah, é E tu não Labemod Ah, velho Não tem o que fazer Não, não tem o que fazer Deixa eu ver Mostra aí a tela Tá banido mesmo? Deixa eu ver Tá, velho Tente entrar lá Tente entrar lá Tá entrando aqui, ó Entrando, ó Foi banido permanente Num servidor Banido por... Porque, ó Pra ficar bem claro Porque... Eu tive o Labemod Isso Repete pra mim Repete pra mim Por que você foi banido? Tinha um Labemod Labemod Porque você tava usando o hack Né? Labemod não é hack Caralho Deixa eu pesquisar aqui no YouTube Pra tu ver se é Labemod Não, vou... Véi Só o seguinte, mano Tu só não vai mais jogar no servidor Tá bom? Já é, velho Tipo, mas a gente pode ver Negociar um ban O que que tu acha? Ah, é Mas, tipo É qual servidor mesmo Que é que paga O ban de 10 reais Eu acho que não é É quanto mesmo? Não, aqui no Fantasy Tem um ban Você quer comprar? Quanto é? É 16 Se eu não me engano Mas pra tu eu faço por 10 reais Por quê? Se tu... Você tá falando que eu sou raio Não, é porque, tipo É porque os caras não podem... Não, calma aí Isso aí já vai ser competência de stop, velho Não sei disso não, velho É porque... Não posso falar muito É porque, tipo O Fast não pode saber que eu faço isso Porque é roubo Entendeu? Eu sei, velho Mas aí, tipo... Pra gente se ajudar Tu acha que dá pra fazer? 5 reais 5 reais pro Paypal, assim Pouca coisa Não, velho Isso aí tem que ser injusto Não, pô Tem que seguir... Não, você tem que seguir as regras do Op, velho O que você prefere? Você prefere me dar 5 reais? Ou prefere pagar 16 no servidor? Comigo... Comigo, velho Não muda nada, velho Quer que eu pare de compartilhar? Ou quer que eu fico até a... Não, faz o seguinte Vamos fazer assim, então Pra negociar Só mostra seu rosto Se você for, tipo De boa, assim Eu te dou um ban Tipo, só de zoa Ah, mano Vêi, eu não gosto de mostrar meu rosto não, velho Nem pro meus amigos Que eu falo certo Não, pô, relaxa Eu também sou feio Não, é porque eu tenho medo, velho Não é isso, é medo, velho Véi, eu sou youtuber, mano Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Você tem meu canal aí Não, não Não é isso, velho Ah Fala isso Fala o nome, hein O nome do meu canal? Aham Pra quê? Fala o nome, velho Só se você mostrar o rosto aí, velho Não posso me inscrever lá, não? Caralho, olha o mouse Não posso me inscrever lá, não? Pra dar um ban? Não, não é bom, mano Não, você tem que fazer alguma coisa Faz alguma coisa pra eu te dar um ban Você foi um cara de boa, pô Eu não quero te deixar banido X, né? Você tá triste? Você tá triste? Ou tá normal, de boa? Claro, pô Nunca, nunca fui quicada de um cego Como que eu vou ficar bem? Primeira vez agora? É a segunda vez que eu me quicaram por competência de... Do... Do dono Não, não fica triste não Só tamo o banco Eu tenho que te desbaniar IP Só que tu tem que fazer alguma coisa Pra eu te poder te desbaniar, tá ligado? De quê? Não, tu vai ver aí Tu já não quer mostrar o rosto Tu não quer me pagar Tu tem que falar alguma coisa pra tu fazer Só o quê, velho? Tirou um peito aí, bora Tirou um cizinho Não, você tá banido Você lembrou disso? Sim, eu tô ligado, pô Não, velho Você tem que ficar ligado Véi Tu vai fazer o quê? Pensa aí em alguma coisa Alguma coisa que tu fazia Calma aí, deixa eu beber Que eu tô com o cizinho aqui Quase morrendo Faz um tour pela sua casa então Comigo Levanta o seu celular Pode ser? Faz um tour pela sua casa Como assim, Coupe? Um tour, cara Você vai mostrando Aqui a sala Aqui a cozinha e pá Beleza? Pra quê? Faz só pra eu conhecer Meu Deus do céu Ai, porra Vou tirar meu quarto Mas não mostro não Não, o quarto não precisa É, o quarto é de todo mais balançado Mas tá preto a imagem Vai lá, mostra aí Calma aí Se minha mãe tiver na sala Não vou nem mostrar Porque ela fica brigando Deixa eu ver se tem alguém aqui Aqui, ó Minha sala, velho Não tem problema Nossa, que massa Você mora em apartamento? Não, eu moro na minha casa A luzinha ali É bonitão Ela é cozinha Ela é um matagal grandão Aqui é a porta E ali é o quarto Dessa parede daqui É o quarto da minha mãe Sabe o que eu pedi pra você fazer isso aí? É que eu vou te assaltar, maluco Eu sei onde tu mora Vai mesmo? Vou mesmo Vai, onde que eu moro? Você não é de São Paulo? São Paulo? Errou Você vai de onde? Eu sou do... De um lugar, velho Sou do RG Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ, né? Que você quis dizer É, eu errei Desculpa Você parou de compartilhar a imagem Ah, é mesmo E faltou no banheiro Caralho, mostrou bem cara Mostrou não, mostrou não Mano, mostra aí alguma coisa aí Só pra... E pá Tá, é miado, velho Não Não, não foi isso que eu quis dizer Cara, relaxa Ó Ah não Só filma lá Só filma lá no espelho Pra eu te falar um negócio Rapidão Quero pegar a sua reação Filma lá no espelho Rapidão, rapidão, rapidão Você está participando do meu quadro Trolando Players Ai, tô lá no cu Se foder Ó, velho Tu vai passar Se for no outro, velho O que você acha? Ah, velho Te matar, velho Passa aí, velho Você ficou tristão? Claro, velho O mais tempo que eu não é banido, velho Beleza, vai lá, vai lá Liga, vai lá na tela do seu PC Que eu vou te mostrar o... Eu vou te mostrar... O zoom Não, eu vou te mostrar... Não Eu vou te mandar o link do meu canal lá Mas é isso, pessoal Vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que todo mundo tenha gostado Eu tô falando muito rápido Porque a gente tá muito frenético Cara, sério Eu me divertimo demais gravando esse vídeo Porque, tipo, era muito legal Tá lá o cara sendo trollado assim Ele acreditando Enfim, galera Se vocês quiserem mais vídeos como esse Deixa um like aí E digam aqui nos comentários O que eu posso tá fazendo Tipo, ah, trollam o staff de tal jeito Trollam o VIP Que eu acho que eu vou fazer um VIP Ou um vídeo assim daqui uns dias E se vocês... Tudo que vocês colocarem aí Se eu usar Eu posso botar o comentário de vocês aí No vídeo, tá? E vocês podem tá participando Então, comentem E se inscrevam no canal Pra gente chegar logo aos 30 mil inscritos Beleza, pessoal? Me segue lá no Twitter Que eu tô usando bastante Pra falar com todo mundo agora E é nóis O vídeo por... Ah, pera O vídeo foi... Ah Não O vídeo ficou por aqui O vídeo ficou por aqui Até a próxima Valeu, falou E tchau Hui Hui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau